E nessa vida eu já passei, muitas coisas me lembro Mas na sombra a dona impotente com Deus nunca me deixou Eu só quero ser feliz Andar sem tiroteio na favela onde eu nasci E poder ter amorto E ser bem respeitado independente de onde eu morar Mas eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que eu pobre desse lugar Mas eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que eu pobre desse lugar Tipos Tipos Música Legenda por Sônia Ruberti